A gente trabalhou muito com jovens Entre 17 e 19 anos Era um dos nossos alvos O outro alvo era Povos muçulmanos também por aqui Tem muito Então isso aí era uma área que Não tem como você fugir Especialmente de alguns cantos que a gente morou Onde você vai E você se encontrava com um muçulmano Então não tinha como escapar Mesmo Em qual parte vocês estão aí? Na Inglaterra? Então eu passei metade do meu tempo aqui Eu morei no Leste da Inglaterra Na cidade chamada Cochester E É uma cidade de Porto Médio Digamos Bem populada Mas com muita população muçulmana E Ficava uma hora de Londres Então é fácil O acesso a Londres é fácil De trem Então tinha uma população Bem razoável E agora a gente está Em uma área completamente diferente Uma área rural A gente A nossa região é a última região Para o oeste da Inglaterra Antes de entrar em País de Gales Então se eu dirigir aqui Dois minutos Eu estou em País de Gales E a gente está aqui faz cinco anos já Nessa região A gente está aqui em País de Gales A gente está aqui em País de Gales